Fala galera, tudo bom? Eu sou o PestHeran e estamos começando uma nova série aqui no meu canal com esse querido e muito bonito jogo Portal. Agora que a gente acabou Half-Life 2, temos que ir para o Portal, né? Depois a gente volta para a série do Half-Life. Mas, bom, só para vocês terem uma ideia, o primeiro save que eu tenho aqui gravado é de 2010. E é bem legal porque foi quando eu jogava aqui, né? E já tem até a câmera de teste 18 também. Mas tudo bem, para quem não conhece o jogo, só acompanha comigo. Está com legendas em português, então não vou ficar dublando aqui a GLaDOS, né? A gente vai só começar um novo game. E aí, que beleza. Estamos começando mais uma manhã de testes na Aperture Science. Podemos avançar, recuar à esquerda e à direita. Pegue um dos comandos na direita da nossa tela. E temos um radinho muito legal tocando a música. Hello, and, again, welcome to the Aperture Science computer-aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur, for your own safety and the safety of others. Please refrain from... Your support, or, 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 don't make... I am... I am back. The portal will open in... 3, 2, 1... Muito bem, olha só que belezinha. Bom, eu vou... Eu não vou interromper ela, não vou traduzir o que ela está falando, porque dá pra vocês verem pela legenda, né? E... Só pra gente começar aqui, que eu acho que eu não terminei essa... É, eu não sei fazer nenhum tipo de bug pra sair daqui sem usar o radinho, tá, galera? Mas esse é o portal, olha só que beleza. A gente estava ali dentro e agora estamos ali fora e agora estamos... Oi câmera, estamos andando com o nosso querido radinho, e olha lá, temos uma transmissão secreta tocando no radinho, o que é muito legal, né? Era um dos segredos que tinha nesse game, que foi feito há muito tempo, e que agora ninguém liga mais, né? Mas eu amo esse joguinho. Excelente. Por favor, proceed para a chamberlock, depois de completar cada teste. Primeiro, note a incandescent partícula de dentro do exito. This Aperture Science material emancipation grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science weighted storage cube. Engraçado que vocês viram o que acontece, né? Campo de emancipação. Quando a gente passa por aqui segurando algum equipamento da Aperture Science, ele realmente deixa de existir. Então vamos voltar lá e vamos para outro teste. Olha que beleza. Eu quero pelo menos tentar apenas mostrar a história desse joguinho aqui pra vocês, porque eu acho que a maioria já jogou, né? Se você não jogou, deixa um comentário aí embaixo falando sobre, porque esse jogo é muito da hora. E eu espero que eu consiga explicar o que eu esteja fazendo mais pra frente, né? Finalmente estamos na Câmara de Teste Spoon. Ok. Ah, droga. Droga. Muito bem. Temos que pegar o cubo. E, olha aí. Pega o cubo. Muito bom. Não consigo pegar o radinho novamente ali. Eu sei que eu já tinha quase feito... Ah, é, eu acho que eu não vou conseguir pegar ele. Eu queria pegar o radinho pra destruir todos eles, igual a gente fez ali. A não ser que... Pera aí. O que se eu jogar o cubo? Nossa, ele é realmente muito pesado. É... Eu acho que eu não vou conseguir não, gente. Ah, pera aí. Eu mexi ele. Não, não mexi. É, eu acho que não vai adiantar não. É, não tem como. A gente tem que colocar no botão. E voltar pra ser. Olha que beleza. Olha que beleza. E, é claro, o texto é sempre cheio de piadinhas e coisas muito interessantes sobre a Aperture Science. E, é claro, como vocês podem notar, a gente está jogando a versão original do Portal, né? Porque teve uma nova... E, é claro, o texto é muito bom. Arminha. Por favor, dê-me adivinado que o sabor de sangue noticiável não é parte de nenhum protocolo de testes, mas é um efeito de lado direito da Aperture Science Material Emancipação Grille, que pode, em casos semi-rares, emanciparar feijões dentais, crowns, enamelos e texas. Legal. Então, essa... Aquele campo de coisa, ela pode só... Pode desfazer a sua cara, né? Ou seus dentes. Se você não tiver cuidado. E, aqui, nós temos o primeiro contato com a arminha de portais. É lógico que a gente tem que esperar ela tirar um portal aqui e eu não posso ficar na frente dela também, né? Porque, senão, a gente tem que tirar o gosto de sangue, Vindo da emancipação de dentes e gengigas. Olha aí. Ah, que uma delícia! Vem aqui comigo! Muito bom. Você está agora em posseção da Aperture Science Handheld Portals. Com isso, você pode criar seus próprios portais. Essas portas intra-dimensionais têm provado de ser completamente segredos. O dispositivo, porém, não. Não toque o endo operacional do dispositivo. Não olhe direto no... Ihehehehehe... Ihehehehehe... Não submerge o dispositivo em líquido, mesmo parcialmente. Mais importante, sob nenhuma circunstância, você deve... Ihehehehehe... Ok, sob nenhuma circunstância, a gente deve não fazer alguma coisa. Ihehehehehe... Ihehehehehe... Não destruir o aparelho testamento vital... Ihehehehehe... Já era. Cara, quando esse jogo foi lançado, a gente ficou maluco de tentar entender... Como que o negócio pode apontar para cima e depois apontar para baixo. E se você está de ponta cabeça e não sabe o que está acontecendo. É muito legal mesmo. Não consigo pegar o rádio... Ihhh... Droga, peraí... A gente vai conseguir, gente. Peraí... Ai... Acho que eu consigo. Vamos ver. Ai... Uh, consegui. Ihehehe... Ihehehe... E o legal dessa... Coisa de transmissão aqui é que você tinha que achar qual o local... Em que ocorria a transmissão. Você tem que vir com um radinho... Eu não lembro nem onde que é. Acho que deve ser lá para o final mesmo. Vai ver. Peraí... Peraí em cima. Não. Não, peraí. Vai ser por aqui. Ih... Olha lá. Quase. Aí. Ih, olha só. Eu consegui a conquista de novo. Mas tá falando ali... 2 de 26. Eu acho que eu vou ter que retornar ao começo de novo, gente. Só para pegar aquela outra transmissão que a gente perdeu ali na... Na parte número 1. Eu quero fazer essa conquista. E... Bom... Isso aqui é uma coisa antiga que nem... Acho que nem tem mais efeito. Mas antes fazia isso. E você tinha que... E esse é um tipo de código, né? E aí a gente descobria... Pistas novas sobre... O Portal 2, eu acho. Se eu não me engano. Bom, então... Daqui a pouco eu já volto. Nesse aqui, ó. Tô voltando de novo só para tentar buscar aqui, cara. Peraí. Aê. Agora a gente tem outro. 2 de 26. Muito bem. Agora sim temos os 3 até agora. Vamos voltar para onde eu tava. Muito bem. Estamos de volta aqui. Agora sim eu tenho os 3... As 3 conquistas até agora, né? Eu acho que não vou conseguir todas. Porque faltavam só 2 para a gente finalizar. Mas se vocês puderem me ajudar depois... A gente continua... Achando as transmissões... É... Alguma coisa. É... E tem um som bem esquisito quando a gente destrói também o rádio. Que era parte do segredo, parece. Mas é coisa antiga. Se vocês quiserem ler sobre isso aí depois, é bem legal. Não, não. Tá. Peraí. Vamos colocar ela assim. Vem. Vem. Vai câmera. Caramba. Quero fazer o treco lá. Cara, é muito da hora isso. Peraí. Aí. Au. Ele vai ganhando um pouquinho de velocidade e acaba ficando infinito o negócio. Que doido cara. Esse jogo era muito da hora. Ainda é muito da hora. Peraí que eu quero tirar aquela lá também. Para sua própria segurança. Hehehehehehe. Estranho. Estranho. Valeu. Peraí. E o rádio tava ali? Ah, o rádio tava em cima? Eu não vi. Ih. Olha só, quase que a gente passa sem ver o rádio. Tá aqui embaixo? Não. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que deve ser no alto, né? Vamos ver se tem alguma coisa assim. Não. Pode ser próximo daqui, mas eu não sei onde. Vou tentar encontrar. Ahá. Achei. Olha só. Era no topo dessa sala, bem nesse canto aqui. Conseguimos 4 de 26. Agora sim, só irmos até lá para acabar com o rádio. Tadinho, tadinho. Vamos nos preparando para mais um teste na Câmara número 4. Você está fazendo muito bem. Obrigado. A Gladys é uma fofinha, né gente? Alguns objetos podem ser vital para o seu sucesso. Não distraga. Não deixe os aparatos. Eu vou ficar bravo quando eu mexo com as camerazinhas. Olha lá. Uh! Nossa, quase que eu me acerto. Peraí. Ai. Cara, esse jogo é muito da hora. Tchau. O radinho está lá embaixo. Peraí. O radinho está lá embaixo. Uh! Muito bem. Radinho. Vamos comigo. O legal é que o som vai também para nós. Só temos que achar onde ele afeta aqui. Peraí. Vamos lá. Uh! Transmissão número 5 recebida. Olha aí. Vamos deixar o radinho lá. Acho que dá para a gente acabar com as câmeras. Ah não! O radinho veio aqui! Peraí. Ah, droga. Eu tenho que ir lá. Eu peguei? Wow! Acho que não, né? Ah! Nossa! Peraí. Cara, esse jogo dá um nó na cabeça facinho aí. Toma cuidado. Hehehehe. Agora sim. Vamos abrir aqui. Uma vez mais. Excelente trabalho. Como parte do protocolo de testes requerido, nós não vamos monitorar a próxima camada de testes. Você estará completamente em sua própria. Boa sorte. Peraí que beleza. Hehehe. Acabando com tudo, né? Muito bem. Estamos sozinhos aqui, gente. Câmera número 5. Só tem riscos de tomar um caixote na cabeça. Muito bom. Ué? Ah, é. Ainda não abri o outro portáculo. Agora sim. VITAL TESTING APARATUS DESTROYED Não, quero que ninguém me veja. Eu não estou ouvindo a musiquinha. Ué? Será que tem erradinha aqui? Peraí. Aê. Uou! Uou! Caramba! Vem aqui comigo. Obrigado. Cara, é muito da hora isso. Ahn... Tudo bem. Acho que a gente pode colocar ali. Ver o outro e... Tcharam! Tcharam! Olha aí, que beleza. Ahn... Além disso, acho que eu posso vir até aqui. Colocar um portal ali. Não, aqui não eu não posso. Opa! Ué? Ué? Como parte de um protocolo de testes requerido, a nossa primeira declaração sugere que não entraria esta cembre foi uma fabricação direita. Peraí. Bom trabalho. Como parte de um protocolo de testes requerido, nós vamos parar de melhorar a verdade em 3... 2... E agora? Será que eu tinha que voltar lá para fazer a transmissão? Se não estiver aqui, eu vou ter que voltar, gente. Ahn, droga! Eu perdi a transmissão! Bom, acho que eu sei como é que a gente pode fazer isso. Olha lá. Agora a gente tem que saber onde que dá a musiquinha, né? É para cá? É lá embaixo, talvez? Ih, olha lá. Era aqui embaixo. Muito bom! Uhul! Agora podemos prosseguir para... Será que dá para escapar ali com alguma coisa? Ahn, não. Eu preciso apertar o botão, né? Acho que não dá. Ahn, o pessoal sabe fazer uns coisas doidos do portal, né? Eu não sei. Pelo menos eu peguei o radinho. Como parte de um protocolo de testes requerido, o nosso artigo anterior, sugando que não vamos monitorar esta caminhada, foi uma fabricação fora. Bom trabalho! Como parte de um protocolo de testes requerido, nós vamos parar de melhorar a verdade em 3... 2... Melhoraram a verdade. Muito bom! Olá, olá! Estamos preparados para a câmera número 6. Com riscos de bolas de energia na cara, mas não vou no negócio. O objetivo do Centro do Centro do Centro Aperture é um dos objetivos do Centro do Centro Aperture. A paleta de energia alta energia, feita à esquerda da caminhada, pode e tem causado desabilidades permanentes, como a vaporização. Por favor, se preocupe. Incapacitações, né? Super simples. Vaporização. Espera lá. Estou de um lado, passa por outro. Você. O nome do subjeto aqui. Tem que ser o nome do subjeto aqui. O subjeto aqui. De onde está vindo a música? Espera aí. Ah, ele está ali em cima. Que sim, vergonha. Como é que eu vou pegar ele? Espera aí. Ah, não. Caramba. Bem escondido mesmo. Aê! Eu até ganhei da ideia da The Town. Essa música é muito da hora. Opa. Ah, é por aqui mesmo. Olha aí, que beleza. Muito bem. Estamos conseguindo fazer o progresso da conquista também. Então eu fico bem feliz. E o som está muito alto, galera. Para vocês vai estar mais tranquilo. Só que o som do jogo para mim está muito alto. Muito bem. Chegando agora a câmara oito. Sete. Sete. Muito bem. Olha aquela marca onde ela está caindo, né? Olha aí. Opa. Oh. Hehehe. Bom. Agora use a Aperture Science no caffoldo do inestacionário para chegar ao chão de abertura. Espera. Eu não posso ir ali. Eu não ouvi o radinho. O cara é o radinho. Estranho. Ele não tem radinho. Opa. Ih, olha lá. Olha só. Ele está aqui atrás. Caramba. Hehehe. Está escondido. Eu já joguei esse jogo inteiro. Acho que quatro vezes. Mas... Eu ainda fico impressionado com onde ele fica. Não. Droga. Espera aí. Vem aqui. Eu só não lembro onde ele vai tocar agora. Espera aí. Eu acho que não vai ser aqui. Oh. Parecendo que é aqui. Ah, é aqui mesmo. Ae, que beleza. Mais uma transmissão. Seja bem-vindo a câmera número 8. Olha aí que pra gente. E aí que beleza. Qualquer contato com o chão de abertura vai resultar em uma prem inquiry não satisfatória no seu registro de teste. Se seguido por morte. Bom dia, boa sorte. Ali onde ele tá? Sem vergonha, peraí. Pô, erradinho. Aê! Mas, oi, eu não posso deixar ele cair também, né? Deixa eu salvar aqui, hein? Isso. Peraí, se for, tiver ali atrás, deixa eu ver. Eita, parece que é por aqui, hein? Aqui, será? Ah, era aqui mesmo. Olha aí, que beleza. Muito bem. Essa música é muito grudenta. Vamo lá. Acho que era legal também o som sumindo a hora que ele passa pelo portal. Muito impressionante. Por favor, note que qualquer aparência de perigo é apenas um dispositivo para melhorar sua experiência de testes. É claro, né? Qualquer aparência de perigo é só para melhorar a experiência sua. Não quer dizer que você não vai morrer, nem nada. Mas, tipo assim... Melhorar. Melhorar. Muito bem. Sejam bem-vindos à câmera número 9. Eu quero te informar que esse próximo teste é impossível. Agora, tentem solvê-lo. ... ... ... O Centro de Enrichamento do Atlântico caiu para lá. Teste-chamber de testes claramente. Mais uma vez, o Centro de Enrichamento oferece suas apólogas mais sinceras na ocasião deste ambiente de testes insolúvel. Fantástico. Você resta resolvido e resourcente em uma atmosfera de pessimismo extremo. Você não vai conseguir fazer. É impossível. Ah não, eu não consigo. Muito bem, sejam bem-vindos à Câmara Nº 10. Para reiterar o dia anterior. A Câmara Nº 10. O Centro de Enrichamento do Atlântico. Ahn... Ok. Tem algo a ver com o momento. A Câmara Nº 10. Por exemplo, se eu pegar esse trequinho aqui e cair aqui, olha só. Eu preservo o momento. O que é isso? Alcançando cada vez mais distâncias. Oh, droga. Pera aí. Ah, ixi! Ué, e se o radiente estiver por aqui? Será que ele está por aqui? É... Claramente não, né? Ele deve estar escondido em algum local. É muito legal esses locais fora aqui do alcance. Aí, vamos lá. Muito bem. Ixi, já foi lá para baixo. Ok, temos... Claramente algo acontecendo aqui. O portal caindo lá para baixo. Joga você para frente. Muito bom. Ahn... Vocês estão conseguindo ouvir o radinho? Eu não. Mas tudo bem, vamos lá. Você primeiro. Ih, olha lá. Ué? Você queria sair voando? Uhul! Espectacular. Você parece entender como um portal afeta o momento em frente ou, para ser mais preciso, como não. Ah, achei o danado! Como é que a gente pega ele? Ih, eita! Uhul! Ahn... Ahn... Tá bom. Ih, olha lá. Ah, olha só! Pam, 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 pam... Não, 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 volta! Ok. 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 De ponta cabeça? Caramba. Eu não entendi nada do que estava acontecendo. Deixa eu voltar. Ah, o portal está ao contrário. Então vamos... Ué? Ah, eu fiquei em cima do bloco. Pera aí. Oh, volta lá. Agora eu vou passar rápido demais. Peguei! Ahn, era aqui embaixo mesmo. Legal. Transmissão 11 de 26. Muito bem. E... Bom, agora sim. Vamos lá. Uhul! Ah, não vai dar para detonar o Radinho? Não. Dá sim. Pera aí. Vem aqui. Cadê você? Ele caiu aqui? Não caiu o Radinho! Meu Deus! Ah, tá aqui. Pera aí. Pera aí. Vamos colocar ele aqui no local mais alto. Pera aí. Porque tem outro lá para frente também, né? E aí... Uou! Não! Radinho, pera. É que eu não quebro as pernas, né gente? Não sei como, mas... Não quebro. Ah, não! Radinho! Caramba, quero trazer ele, gente. Aê! Veio comigo! E agora... Podemos usar o mesmo truque para... Fazer a mesma coisa. Eu não sei porque ele é... Uou! Caramba! Ele foi lançado lá para frente e já foi detonado. Muito bom! Muito bem! Sejam bem-vindos ao... Qual é a sala mesmo? Eu acho que é 12, hein? O Centro de Enrichamento promete sempre proporcionar um ambiente seco de testes. Em um ambiente seco de testes, o Centro de Enrichamento promete sempre proporcionar um útil. Por exemplo, o chão aqui vai te matar. Tente evitar. Desenvolvido. Amarelinho, né? Legal! Ele está indo para lá e para cá. E eu tenho uma portinha lá também, né? Tiraremos a portinha lá. Ah! Ela achou um radinho! E agora? Como é que eu chego nele? Espera aí. Sim! Atira aqui! Atira aqui! Vai! 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 Eu quero pegar o radinho! Espera aí! Eu vou sair para cá. Eu acho que ele vai estar nessa direção. Cadê o radinho? Não! Radinho! Radinho! Peguei! Uh! Caramba! Quase que ele cai! Pã-pã-pã! Essa música é muito boa! Espera aí! Eu estava dentro da sala. Como é que eu... Bom! Eu acho que deve ser próximo daqui, né? Eu não tenho outro lugar para ir. Acho que o sinal é lá. Aí! Vamos ver! Tem a musiquinha aqui? Não! Não é aqui! Eita! Cuidado com o negócio... Bolinha de energia aí, hein? Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã! Ih! Não é aqui também, não! E agora? Onde que é a transmissão, gente? Não é aqui! Será? Não! Não! Aqui também não é! Bom! Eu acho que não é mais lá em cima, porque eu nem consigo chegar até lá! E também não conseguiria chegar até lá com honradinha, né? E também não conseguiria chegar até lá com honradinha, né? Uou! É... Espera aí! Esqueci de... Vamos usar lá... Eu vou deixar um honradinho aqui! Ué! Quase que eu me ferro! Ahn... Muito bem! Agora nós temos uma bolinha aqui... Ahn... Ih, gente! Eu não tô sabendo como fazer isso! Espera aí! Ah! Tá certo! Então quando ele virar pro outro lado ali, eu coloco o portal... Azul! Isso! Vamos lá! Arminha! Muito bem! Agora sim! Ah lá! Agora vai! Nham! É isso aí! Ativa o nosso elevador! Aeee! Vamos voltar lá pra... Pegar o radinho! Rápido! Pro outro lado! Mais uma vez! Mais uma vez! Aeee! Agora temos o radinho! E assim que... Virarinho! Isso! Pera aí! Preciso tomar entrada aqui! Aeee! Tomara que seja aqui a musiquinha, né? Não lembrou onde que é? Pam-param! Pam-param-pam-pam-pam-pam-pam-pam! Ih! Olha lá! É aqui mesmo! Ahn! Que legal! Aeee! Mais uma transição! E agora... Hahaha ae! Caramba! Agora o dispositivo é mais... Caro do que as vidas. E coisas de todo mundo na cidade. Dando que eu vi... Aí... Pera aí... Tem um botãozinho. Aê. Legal. Não, peraí. Droga. Deveria ter esperado eu. Bom, pelo menos está aberto lá. O negócio continua fazendo o seu barulhinho. Aê. Passamos do outro lado. E podemos agora emancipar o radinho. Ah, que som gostoso, né? Muito bom. E aí, muito bem. Estamos chegando agora na câmera número 12. Um total de 19. Então, bem curtinho esse jogo, hein? E aí, muito bem. E aí, muito bem. A moezinha aqui não está muito boa. Falando das coisas, não. Estou tentando achar o radinho. Primeiro objetivo, sempre encontrar o radinho. E se eu pular nesse aqui? Ai, ai, meu Deus do céu. Não, minha câmera... Ai, socorro. Aê. É, começa a ficar um pouco difícil de... Isso. Vamos respirar um pouquinho. Tem que ter cuidado ao pensar com portais. Não estou ouvindo o radinho, hein? Vamos tentar colocar um portal. Aqui. E aí, eu caio nisso. Ah, não. Aê. Eita. Uou. É, deu certo. Eu acho que sim. Opa. Vocês estão ouvindo? Espera aí. Ah, ele ali. Sem vergonha. Como é que eu vou pegar ele ali? Como é que eu vou pegar ele ali? Ué. Espera aí. Eu vou pegar ele ali atrás. É, eu posso cair de qualquer altura, né? Não tem problema. Ah, não. Droga. Hum. Talvez tenha como eu cair de lá de cima. Vamos ver. Uou. Aí. A gente coloca o outro aqui. Caímos lá pra baixo. Cai pra baixo e pra cima. Muito bom. Agora... Ih. Caiu um cubo lá em cima. Muito bem. Ih, olha só isso. Ai, que chique. Muito bom. Então, agora se eu for até lá embaixo... Ihuuu. Aê. Conseguimos. É, agora... Espera aí. Dá pra cair aqui? Não dá, não? Ajuda, ajuda. Ai, meu Deus. Calma. A gente vai conseguir. Tem algum local mais próximo? Não, é só esse mesmo. Aí. Olha aí. Vem aqui, radinho. Eu não sei onde você vai fazer barulho agora, né? Você quer que? Não. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Uixi. Eu não sei onde ele faz o barulhinho dele. Nossa. Vamos ver. Mas que droga. Por que que ele fica... Eu tenho que pular com o negócio pra ele não cair no chão. Mas, às vezes eu pulo... Olha lá. Ele tira o negocinho na minha mão. Eu quero meu radinho. Caramba. Vamos voltar lá. Agora onde está o radinho? A gente ficou aqui, né? É, olha lá. Opa. Opa. É por aqui, hein? Acho que deve ser naquela saída ali, mas tem que ser bem de leve. Vamos ver. Vamos tentar descer até lá. Me estranho. Não é aqui. Mas isso aqui tem que ir pra lá pra gente apertar o botão. Muito bem. É ali próximo. Acho que eu tenho que usar... Ih, olha aí. Achei. Aê. Finalmente. Transmissão número 13 de 26. Vamos colocar aqui o cubo. Muito bom. E agora só temos que voltar. Eu quero tentar voltar com o radinho, mas o jogo não está me deixando. Agora ele fica... Ah, não, não. O radinho. Olha lá. Ele fica jogando a gente pra cima e não deixa o... Dá o meu radinho. Filha da mãe. Espera aí. Isso. Pula. Segura. Ah. Ah. Está tudo bem, mas... Ok. Vamos buscar o radinho. Eu quero levar ele por todas as fases. Ah, vem aqui. Aê, conseguimos. Caramba. Esse foi o mais difícil até agora, hein. Vamos acabar com ele. Muito bem. Sejam bem-vindos à câmera número 13. Olha aí que beleza. Agora que vocês estão em controle de ambos portais, esse próximo teste pode levar um tempo muito, muito muito longo. Se você se torna lelado do burro, sejam bem-vindos a passar. Um associado de intubação será disposto para você reviver com a célula e o adrenalina. Muito bem. Nós temos que manter alguma coisa aqui, se eu me lembro bem. Acho que esse portal azul vai ser bem útil. Vamos tentar achar primeiro o radinho. Olha lá onde ele está lá. Ahn... É. Eu acho que eu tenho que manter... O portal azul. Eu acho que é isso. Então eu não posso tirar dali. Não vai adiantar muito. A gente vai... Espera aí. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui. A câmera não aperta o botão, né? Então... Não dá. Mas eu acho que a gente consegue... Espera aí. Fica aqui isso. Eu vou ter que usar isso aqui para alguma coisa. Para ver se eu consigo... Olha aí. É mais ou menos isso. Bom, aqui a gente tem o azul. Eu não posso me esquecer que eu não posso soltar o portal azul. Tem que soltar só o laranja. É, eu poderia subir até ali em cima, né? Espera aí. Um pouquinho mais fácil para a gente. Vou tentar colocar... Azul. Agora sim. Estou com medo de cair. Aí. Vem comigo. Ele não veio. Se eu não me engano, o local de fazer a transmissão é por aqui. Alá, sabia. Esse aqui é o jogo de testando para ver se você consegue pensar certinho antes de prosseguir. Muito bem. Agora, bota para lá. Não, pera aí. Bota para lá. Muito da hora. Vamos aproveitar também para colocar um portal aqui. Outro aqui. A gente pode roubar as coisas daqui para lá. Olha só que beleza. É isso aí. E agora tem um bloquinho aqui para a gente. Inclusive, você pode vir aqui. Já cai ali. Eita. O negócio ficou livre ali agora. Uou. O que está acontecendo? Ah, não. O bloco está atrapalhando. Ai. Ai, socorro. Caramba. Espera aí. Vai ver, saiu outro. Ai. Não. Um. Quase que me matou. Eita. Não, pera aí. O que está acontecendo aqui? Ah, tem mais um lá. Está certo. Vamos fazer o seguinte. Você vai para cá. E você vai cair ali. Muito bem. Agora o outro aqui. E para cá. Olha aí. Lá vai a bolinha de energia. Tcharam. E agora a gente pode simplesmente esperar o momento correto para... Uhul. Aí. Muito bom. Tcharam. Pensando com portais. Olha aí que beleza. Eu acho que dá para roubar alguma coisa aqui. Espera aí. Vamos ver. Olha lá. Cai pra lá. Você também vai pra lá. Eu acho que não tem mais nada. Eu poderia buscar o... Hugo aqui para levar para lá. Mas eu não posso. Uhul. Chegamos. Chegamos. Require test protocolos. We can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. E olha lá, tá falando que quando o teste acabar eu vou fazer falta, por quê? Com certeza tem alguma coisa... Nossa, esse barulho é muito alto, cara. Com certeza tem alguma coisa ruim por aí. Vamos buscar mais uma camerazinha aqui. E sejam muito bem-vindos à câmera número 14. Nossa, agora tem bastante coisa, hein? Não pode tomar água, não pode mergulhar, tem bolinhas de energia e eu tenho que me jogar. Então, muito bem. Todos os tópicos que quiserem lidar com a tecnologia de gama-lhecação em alta energia devem ser informados que podem ser informados de questões de compreensão regulatória. Nenhuma informação de compreensão é necessária ou será providada e você é um subjetivo excelente. Ah, que bom, eu sou uma excelente cobaia, mano. Muito obrigado, mulherzinha. É... É, peraí. Isso, pra gente buscar ali, acho que a parede mais próxima... É... Uou, é isso aí. Temos um bloquinho. Parece que ali é onde ficaria o pessoal me olhando, né? Parece que não tem ninguém... Eita, o que aconteceu ali? Parece que não tem ninguém me olhando agora. Talvez seja porque eu sou uma excelente cobaia. Não estou ouvindo a musiquinha. Peraí. Eu posso ir até ali embaixo? Peraí. Posso mesmo? É... Maneiro, mas eu não quero ficar muito tempo aqui. Bom, agora temos que achar um rádio, né? Porque até agora eu não encontrei. Acho que vai ter mais alguma bolinha de energia também ali. Vamos ficar ouvindo... Ih! Olha lá! Achei o danado. Peraí. Ahn... Ahn... Eu acho que eu fiz algo de errado. Porque era pra eu ter mais... Altura de impulso, né? Se eu pulasse de lá pra cima no chão e... Eu acho que agora eu não vou conseguir alcançar isso aqui. Deixa eu ver. Ahn... Nossa! Não estou nem entendendo a minha câmera aqui. Aí. É isso mesmo. Droga! Peraí. Se eu sair dali... Pra cá. Aí. Esse negócio não desce de novo, não? Bom, talvez eu consiga fazer... Eu mesmo cair do teto ali. É... 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 Que beleza. Oh, nossa. Isso foi muito ruim. Peraí então. Ahn... Ah droga, é muito rápido É muito longe pra eu fazer isso Mas talvez daria certo Ah peraí, e se eu só cair Mudar de lugar E aí a gente fica indo pra cima e voltando Vamos ver Ah droga É quase isso, vamos tentar andando Tentar ir andando com esse impulso Lá pra frente Aí Peraí que eu tenho que lembrar Qual que eu tenho que usar gente, calma aí Azul Acho que é só azul Ah não Quando eu tiver no Isso, quando eu tiver no azul Eu passo o amarelo pra cá Ou laranja né Nossa, mas agora minha câmera tá torta Ai socorro Estou ficando tonto Ai meu Deus É, tá acabando a minha potência aqui gente Não é infinito Ai meu Deus do céu Minha cabeça tá doendo de tanto ficar rodando pra lá pra cá Talvez dá pra fazer isso Mas eu tenho que ser muito mais rápido Por exemplo Por exemplo Olha aí Quase lá Peguei Ai meu Deus do céu Que da hora Uh Só não lembro onde que ele vai agora E aqui pro final Não Vamos tentar levar ele pra qualquer lugar Acho que é embaixo dessa escada Não é embaixo da escada não Pensei que seria aqui Seria aqui Mas tem mais coisa pra gente ver ainda Vamos voltar Opa Opa Ué Opa 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 Opa, olha só, a transmissão era no meio dessa plataforma, lá por cima Muito bem, então Agora que temos você aqui, né? Deixa eu tentar jogar você no local seguro Aí, muito obrigado Eu trouxe o bloquinho, mas parece que a gente não precisava dele Meio estranho Bom, só sei que eu tenho que voltar pra lá agora Porque nós temos que lançar um desse aqui É, lá em cima É isso aí, deixa eu ver se está apontando pro lado certo É isso mesmo Então agora temos que ir até lá É, e eu coloquei, é, tem que colocar o laranja Muito bem Esperando a água, o elevador da água subir Facientemente Muito bem E agora, podemos lançar Olha aí Tcharam Muito bem Um portão de triunfo e de cortesia Um portão de triunfo e de cortesia Muito bom Vamos levar o nosso radinho pra lá Eu não sei o que aconteceu, mas eu buguei Essa parte com o bloco Porque o bloco era necessário pra abrir essa porta Mas agora ele não é mais Bem estranho Já que ele não é mais, a gente pode levar ele pra ser destruído também, né? Ui! Olha lá, nem ativa mais Olha aí, nosso elevador de cortesia pela nossa vitória E sejam muito bem-vindos à câmera número 15 Compreendido ao bem-vindos de todos os participantes Cabeça e conselho de cortesia estarão disponíveis na conclusão do teste Obrigado por nos ajudar, nos ajudar, nos ajudar Compreendido ao bem-vindos de cortesia Onde que eu tô parado? Ah, nossa Parei no cantinho aqui, hein? Au! O rádio me matou Estamos de volta no... Na sala número 15, olha aí Beleza Uou! O quê? O que aconteceu? Ah, ok Muito bem E, ó Eu sei que era pra cá Muito bem Beleza Rápido pra gente descobrir Então agora é só Jogarmos ele No portal de emancipação Primeiro ele testa Depois foi Ui! É, peraí Ah, ele emancipou meu portal Peraí Vou dar um jeito E ela deu certo E ela deu certo Muito bom Muito bem Bom, descobrimos já o radinho daqui, né? Então é só continuar Ok, nada de câmeras Legal, aqui temos um lançador de folhas O qual eu não consigo Ah, peraí Já sei, já sei Vem Cadê a bolinha? Vamos ver Vai, tira ela Vai lá Foi Oh, rapidez, hein? Ó Muito bom Vamos levar você lá pra cima Eu também não preciso de elevadores Muito bem Agora você vai testar primeiro pra gente Peraí Clica aqui Eu acho que é por aqui, né? E... Ah, não, peraí Tem que fazer outra coisa aqui É pra gente testar também Ih, ó lá Tem que colocar um portal aqui primeiro E depois vou ter que jogar um outro portal Quando a gente já cair Então eu acho que não vai dar pra fazer Tudo ao mesmo tempo Mas vamos ver É, uma dessas eu consigo Quase Mas é mais ou menos assim É, bom Vocês só podem ir direto aqui, né? Aê É, opa É do outro lado Aí sim Temos o segundo aqui Uou Uou Ihu Ah, eu não queimei aquela lá, né? Mas tudo bem Não tem problema Bom, agora temos que fazer o mesmo Pra ir pra lá Aí Ai Meu Deus Socorro Isso Aí Muito bem Agora podemos soltar uma Portalzinha aqui Lá vem a bolha Uou E ela retorna Olha ali que beleza E eu também Deixa eu voltar lá pra cima Uou Ai, peraí Não, socorro Meu Deus Eu tô Não tô pensando com portais ainda Ai, droga Mais não Agora sim Agora sim Olha aí E agora nós temos Esse local aqui de elevador Para irmos pra algum outro local Que eu não sei qual que é Ah, socorro Não Aí Agora acho que vai Isso Ai meu Deus Isso Pra cá Agora é pra cá Isso Aê Conseguimos Olha aí Chegamos Ah, tudo bem É muito legal Destruir esse campo Ó, temos um elevador aqui E um elevador lá Oh, radinho Ih, ela tá lá dentro Pera aí Deixa eu conseguir Temos que ativar um aqui E ativar um aqui também E a partir disso Ah, é Pra fazer o negócio Funcionar Mas peraí Como é que a gente entra lá dentro Uou É, peraí Agora vou ter que pensar, gente Como é que eu entro lá dentro Vou fazer o seguinte Eu vou Apertar você aqui Correr e apertar você aqui Aí eu coloco um portal ali E a gente pula Pra passar de costa Olha aí Consegui Ah Estou preso Ih, 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 ih Ah, olha aí Muito obrigado Mulherzinha Eu sei que eu sou burro E consegui me prender ali Mas parece que era o certo A se fazer Bom, aqui é só a gente ligar Pra funcionar, né Mas eu acho que eu vou ter que voltar Pra tentar Achar onde que É, tem a mensagem Será? Eu não sei É, apesar de dar pra voltar pra cá Eu acho que aqui não vai ter a mensagem Porque Qualquer local que eu tentar passar aqui Eu vou destruir os meus portais Ou o radinho Então acho que não é por aqui Muito bem Você pode donar um ou todos os seus órgãos vitales A Aperture Science of Esteem Fund for Girls É verdade Doar um ou todos os meus órgãos De bem que doação é coisa importante Mas todos Vamos pegar o radinho novamente Acho que pode ser isso Vamos ver E olha lá A mensagem estava no final mesmo Eu que estou pensando demais, né? E muito bem Sejam bem-vindos à sala O que é isso? 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 Ok Ok Robôs militares Que podem atirar Muito bom Wow Wow Oh, 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 oh. Caramba. Beleza. Ah... Ih, ela fica doidona. Você quer tirar na sua amiguinha? Será que ela tirou na outra? Ah, não! Au! Ela tirou em mim. Não na outra. Tá bom, peraí. É... Ah, legal. Se a gente derrubar elas, fica de burra, né? Aí... Temos que ter cuidado com esses negócios, hein? Eu tô achando engraçado que o estilo delas... Os mesmos do Combine, né? O truque bem antes de eles aparecerem por aqui. Na terra. Quem está lá? E olha lá, tem um X ali em cima. Au! E olha lá! Uma derrubou a outra. Muito bom. Ah... Vamos ver... Legal. Até agora nenhum sinal do Radin, hein, gente? E as coisas estão ficando mais... Olha aí. Socorro. E uma mão. Parece que alguém conseguiu passar por trás de toda a fábrica. O bolo é uma mentira. O bolo é uma mentira. O bolo é uma mentira. Olá, posso te ajudar? Quantas ele conseguiu matar usando bolinha de energia, será? Bolo gostoso. Ok, aqui nós achamos o começo do mistério de portal. Quem é essa pessoa que escreveu no chão ali, dando dicas de como fazer as coisas? Por que tem uma portinha para a gente sair aqui e está tudo enferrujado aí, velho? E tem bem mais coisa aqui também, né? Leite, feijão... Mais feijão e água. Ah lá! Deve ser processador AMD, igual meu. Está esquentando no processador. Muito bom. É... Maneiro. Os portais não funcionam por ali. Tudo bem. Temos... Algo para fazer aqui, mas eu não sei o que ainda. Mas eu posso utilizar esses blocos para o meu favor. Olha aí. Espera aí. E tem uma lá também. Vamos marcar. Para de atirar em mim. Eu vou... Espera aí. Para lá que beleza. Pum! Muito bem. Ficou doidona. E agora temos outra aqui também. Muito bem. E... Opa! Não, droga! Espera aí. Quem está lá? Tum! Cuidadinha, dá dó delas. Se eu não quisesse me assassinar ia ser de boa. Mas... Tudo bem. Opa! Procurando. Vou pegar uma aqui. Acho que vou ter que atirar em você. Ai! É isso. Eu vou te derrubar. Espera aí. Ae! Derrubou ainda! Muito bom! Nossa! O tanto que a câmera vai girando a gente fica maluco, né? Não dá para entender nada do que está acontecendo. Ah! O radinho! Nossa! Tem um monte de bloco! Olha aí! Será que ele tentou escapar por ali? Será? Dá para a gente subir até ali? Será? Espera aí! Eu acho que elas vão ficar maluca aqui. Vou tentar acabar com ela primeiro, gente. Espera aí. Fala aí. Aí! Euakhum! Agora vamos tentar subir ali? Será? Não! É... não dá para ir aqui. Quer! Esquecei! Não dá não, gente. Pelo menos, agora a gente tem o radinho. Vamos achar qual é o local que ele ativa. Ative. Seja lá atrás onde o carinha estava, né? Ih, olha lá. É aqui mesmo. 18 transmissões e 26. Faltam apenas 8, gente. Agora vamos acabar com o resto das torres, né? E aí a gente pode passar de boa ali. Tem que ter cuidado com elas aqui. Calma, não atira em mim. Calma, aí. Pronto. Muito bem, você já foi. Tem outro lá. Ih, meu Deus. Tem alguma atrás ali ainda. Vamos atacar ela pelas costas. Rode ativado. Seja. Sentidos difíceis. VITAL TESTING APARATUS DESTROYED. Muito bem, agora temos algo novo para jogar no portal também, na Grilha de Emancipação. É, vamos colocar aqui. E, peraí, peraí. Cuidado. Eita, pega. Beleza, podemos passar todo mundo para lá. Para, 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 para. Como é que era essa sala aqui, hein? Que a mulher acabou colocando um monte de coisa para me matar. Queria ver como é que era o original, né? Bem feito, Android. O Centro de Enrichamento, de novo, te lembra que Android Hell é um lugar real onde você será enviado no primeiro signo de defiança. Android? Eu sou Android? Não sabia dessa não. Ai, 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 ai. Vamos jogar o resto. Muito bom. Muito bem, estamos em mais uma salinha que eu não lembro. Olha só, você está com sorte que você não está em uma parede de... O Aratus Vent vai dar um cubo de companheiro em 3... 2... 1... Cubo companheiro, olha ai que legal. Tem um coraçãozinho nele. Vou chamar de você de companheirinho. Estamos na sala 17. Este cubo de companheiro vai acompanhar você através da sala de testes. Um cubo de companheiro. Por favor, se cuidar dele. Está bom. Só cuidar dele. Cubo companheiro. Cubo companheiro. Eu queria muito entrar na aquelas salinhas, né? Eu espero que não tem nada. Ai, meu Deus. Cubo companheiro. É comumente produzido pelo centro de enriquecimento testando a nossa superstição. Perceivando objetos inanimate como vivos e hallucinamentos. O centro de enriquecimento te lembra que o cubo de companheiro de compaixão nunca atingirá a te atingir e, de fato, não pode falar. Muito obrigado, cubo companheiro. Peraí. Um pouquinho para lá. Isso. Ahn... Tá bom. Até agora, tudo bem, né? Uou. As coisas ficaram um pouquinho mais complicadas aqui, gente. Ué. Tem que até fazer esse barulho. É o cubo? Vocês ouviram alguma coisa? Eu realmente não sei se eu tô ficando doido agora. Ih, olha lá. É a câmera, será? Bom... É, eu não sei se é o cubo que tá fazendo esse barulho. Mas tá bom. É, eu não sei se é o cubo que tá fazendo esse barulho. Bom, temos o cubo companheiro que pode ser colocado aqui. Mesmo cubo. Ah, mas tem outra porta lá. Ahn... Tô ouvindo também algum batuque. Ih, olha lá. Mais um local. Ué. Como é que eu... Ah, peraí. Sério. Tem uma arma de portais e eu não uso. Aí não dá, né? Vou pegar esse portal pra outro local. Ahn... Ih, olha lá. Ela está te olhando. E observando, né? Bip. Ahn... Legal. Nossa. Não dá pra ler muito bem. Eu acho que é o mesmo texto que ela tava falando antes. Eu... Não estou alucinando, você está. O cubo companheiro... Não... nossa não consigo ler gente não iria me desertar deserto desertar e sobremesa é a mesma coisa desert tanto tempo bolo haha bolo uma mentira o cubo companheiro não nunca mentiria para mim e aqui nós temos uma senha e um login se johnson e senha tier 3 acredita em mim se johnson a gente sabe que agora é o cave johnson e tier 3 eu não lembro do que era era para ser o half life 3 né mas onde está você eu irei te encontrar acho que é isso não sei eu tô vendo as câmeras que estão fazendo esse barulho acho que são elas né a gente tem que tirá-las daqui e jogar um negócio de emancipação acabar com elas que eu acho que vai ser melhor agora sabemos que o cubo deixou quem estava aqui um pouquinho maluca né aducinando é assim que também não consigo retirar então tudo bem muito bem agora temos a que fazer isso aqui funcionar primeiro eu tô vendo o radinho também não sei de onde o gol legal isso aqui só pode ser rebatido porque não aprende usar portais então vamos usar o nosso querido o bom companheiro lá eu acho que eu posso rebater ele aqui no cantinho aí manda ver aí muito bem obrigado como companheiro eu te amo muito bem parece que a gente pode subir ali agora eu tô ouvindo peraí a música tá olha só tá aqui a gente vai ter que ativar esse terceiro aqui se eu quiser fazer ele subir né então muito bem vamos tentar ativar o outro portal ou aquele treco ali por aqui acho que vou precisar do cubo companheiro né ou não é só usar um negócio aqui né que ele vem bolinhas de energia vamos cadê a bolinha de energia e eu vou tirar você daí também não tem câmera bem não tá lá 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 foi muito bom o cubo não pode falar mas se ele falar é melhor você não escutar tá bom é a outra câmera lá a gente não pode buscar tudo bem ela tá salvo por enquanto bom temos dois locais agora tá faltando som eu consigo ir até ali na frente não ué como é que a gente vai abrir aquilo lá agora deve ter mais alguma coisa pra gente fazer aqui por exemplo esse vem aqui ahm ih já precisa de outro cubo ah não já sei eu preciso do cubo pra abrir esse aqui muito bem esse aqui a gente vai pisar e agora eu só preciso de uma bolinha de energia muito bom vamos até aqui tchan 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 agora é só ir lá correndo corre 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 vai socorro ela tá chegando ou vai chegar daqui a pouco a qualquer momento será que tá vindo a bolinha de energia é muito bem né até agora nada ah eu acho que esse aqui parou de utilizar as bolhas dele né então eu vou ter que usar o primeiro nunca é tão fácil né gente mas peraí se eu atirar ali eu não vou conseguir ser rápido o bastante vamos esperar ele bater na parede aí agora eu saio correndo aí ele rebate e vai e ele explodiu mas tudo bem dá pra gente ir até lá a pé isso tem que ser rápido pra pisar ali não droga tudo bem eu espero o próximo então caramba era só a gente passar ali e lá vem a bolinha olha aí deu certo e agora a gente pode buscar também o radinho olha só que beleza radinho radinho vem aqui comigo agora eu só não sei onde que ele vai ser o barulhinho dele né muito bem todos os meus amigos aqui reunidos vamos para o próximo local vamos testar primeiro com a câmera espera aí aí ixi bugou já bugou já olha lá que beleza pronto dá pra cair ele em cima pelo menos ok dá pra gente ir lá pra frente e olha aí essa era a área achamos a transmissão muito bom deixar ele aqui então é ok incinerar alguma coisa é vamos tentar marcar aqui também com o chãozinho e é mais ou menos lá onde eu estou vou colocar todo mundo pra lá é eu acho que eu consegui fazer o que eu queria colocar todos os itens pra lá eu queria achar uma uma parede ia ser mais fácil do que o chão o cubo era pra ficar pra lá cubo vai pra lá cubo calma aí obrigado você vai aqui né você fez o cubo de compadre certamente te trouxe boa sorte mas não pode acompanhar para o resto do teste e infelizmente deve ser euthanizado por favor escute seu cubo de compadre para o incinerador de emergência de emergência de incinerador não cubo mas por que é incinerador de inteligência o cubo tá vivo eu não tenho nenhum outro local para buscar as camerazinhas também né eu vou ter que fazer daquela forma lá vou colocar algumas delas aqui no incinerador vamos ver se ela vai gostar disso resta assurado que um panel independente de cientistas resolve o centro de enriquecimento de aprendizagem de aprendizagem e todos testes de qualquer responsabilidade moral para o euthanizamento euthanizamento enquanto seu companheiro seu companheiro não pode acompanhar o resto do testes se ela puder falar e o centro de enriquecimento toma essa oportunidade para te lembrar que não ela diria que irá sem sem porque ela iria morrer em fogo que tornar um fraco para você ela está falando cada vez de uma forma mais extra mas está me assegurando que o cobo pode ser utanizado tranquilamente que não tem nenhum problema de ética nem nada sai daí sai daí não posso continuar até que seu companheiro tenha incinerado é que droga eu não posso continuar mesmo eu quero acabar com suas amiguinhas também você vai gostar de incinerar suas câmeras que droga oito entre dez acredito que ele não não sofrerá nenhuma dor pronto essas câmeras aí ó aí já era a a companhia não pode continuar através do testamento state and local statutory regulations prohibited from simply remaining here alone and companionless you must euthanize it companhia sem tem nenhuma companhia ee tá bom né é ee quer dizer eu tenho que pegar eu tenho que pegar eu tenho que pegar eu não quero eu não quero acabar com ele meu deus rubo Ah, meu Deus, pronto, tá bom, pronto, você viu bem, Cubo, bem-vindo. Bom, você tem sido um companheiro cumprido, você usou um cubo cumprido de seu cumprido cumprido mais rápido do que qualquer têxtil sobre o recorde. Felicidades. Mentira, falou que eu batei mais rápido do que todo mundo que já passou por aqui. Mentirosa, eu te odeio, manhãzinha. Cubo, companheiro. O experimento está chegando a sua conclusão. O centro de enriquecimento é necessário te lembrar de que você será batido e depois haverá cumprido. Só que você vai ser assada e aí terá... É... Você terá bolo. Estão querendo me assar, né? Tá bem. Estamos na câmera número 18, sejam bem-vindos. Ahn... Ok, acho que eu posso fazer assim. Ué! Aí. Eu acho, né? Uou! Olha aí! Mais áreas secretas. Minha mãozinha do carinha. E o radinho também. A musiquinha maldita. Pera aí, dá pra gente escapar por aqui? Eu quero ir embora daqui. Fizeram me matar o meu melhor amigo que eu nunca tive. É, não dá pra ver. Mas é um negócio muito velho. Que esquisito. Tá bem, né? Vambora. 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 Agora eu não sei onde fica o lugar do solzinho. Pera aí. Deve ser algo lá pra trás. Como é que eu vou pra lá? Como é? Pera aí. Eu tô preso aqui. Ahnão. Eu posso pular ali, né? Ahn... Legal. Aí eu volto pra lá, né? Isso. Ahn! Oi! Meu rádio! Meu Deus do céu! É por aqui? Parece que não. Onde é que eu vou levar esse radinho, gente? É, agora vou ter que levar ele lá pra frente, né? Fica aí. Ok. E agora... É. Parece que não é por ali também, né? Mas vamos soltar o radinho. Fica aí. Muito bem. E agora... Isso! Tem um negocinho ali. A gente pode agora... Pular ali e cair pra frente e... Não! Ok. Nós vamos aqui deixar você pra cá. Muito bem. Ai! Eu nunca consegui colocar nada. Tá bom. Ai! Nossa, eu não consigo nem ver pra onde eu tô indo. Não! Porcaria! Ah, eu posso ir por ali, né? Também. Tá bom. Bem mais fácil do que tentar atirar lá pra frente. Ah, não! Uou! Volta aqui, volta aqui! Cadê? Peraí! Parece que ele fez o somzinho aqui, hein? E agora? Será que é algo aqui? Tá bom. Vamos lá. É, definitivamente não é por aqui. Olha aí que vem em cima da câmera! O somzinho parece que tá vindo por aqui, mas eu não sei de onde. Talvez ele seja no meio do caminho. Ah! Parece que é algo por aqui, mas... Eu não tô conseguindo encontrar. Aqui só tem água, caramba! Ah! Talvez seja vindo de lá de cima? Ah! 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 Está em algo muito estendido aqui, não sei se é por aqui. Ah! Ah! Não tem alguém, não tem alguém, não tem alguém. Ah! 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 Está estranho! Ah! 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 Eu não estou sabendo muito bem, não. Uma coisa que eu sei é que nós temos que cair aqui. Então, vamos lá. Vim para cá, mas eu realmente não sei onde é, não. Ok, chegamos num momento difícil aqui. É, eu tenho que continuar, isso aqui provavelmente vai abrir, olha aí que beleza. Nós temos que ter cuidado com as torres, né? Bom, então, eu acho que vou terminar o nosso primeiro episódio que foi quase o game inteiro, né? Mas eu sei que vão ser muitas pessoas que vão assistir isso aqui. Mas, muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham curtido. É, deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também no canal. E eu vejo vocês no próximo... Eita... No próximo episódio de Portal. Então, não se esqueçam de deixar o like, o seu comentário aí embaixo e eu espero vocês para o próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!